Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje nós iremos falar sobre a adubação da rosa do deserto no inverno. Na verdade a gente pode expandir para todas as outras plantas, não somente rosa do deserto. Fique até o final do vídeo que a gente vai falar sobre muitas coisas extremamente importantes aqui nesse vídeo, tá certo? Feito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e divididos em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria, ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte! Essa pergunta é uma pergunta muito comum, tá? Principalmente aqueles que começam a trabalhar com as plantas, tá certo? Então, não é somente com a rosa do deserto, tá certo? Mas praticamente com todas as outras plantas. Quando a temperatura começa a baixar. Estamos em outono e daqui a pouco a temperatura começa a baixar mesmo, principalmente aí no pessoal do sul. Que, na verdade, isso interfere no crescimento das plantas. Então, a gente vai comentar sobre essa parte da fisiologia das plantas com vocês aqui. Normalmente, com a temperatura mais baixa, o que acontece é que as células e as plantas no geral, tá certo? Elas vão ter o seu metabolismo mais baixo, né? Significa que as plantas vão estar crescendo menos, tá certo? As plantas vão estar absorvendo menos, ok? Então, tudo fica um pouco mais, digamos assim, devagar, tá certo? Isso não significa que a planta, as raízes deixam de absorver e deixam de crescer. Elas crescem, sim, mas numa velocidade mais baixa. Isso é o que acontece. E com esse metabolismo mais baixo, tá certo? As plantas também vão absorver menos, principalmente absorver menos os nutrientes, tá certo? Então, nesse caso, você não precisa ficar fazendo adubação como se a planta estivesse crescendo a todo vapor, você está entendendo? Se você continua fazendo adubação da mesma forma que temperaturas quentes, tá certo? Ou seja, em outras épocas de maior temperatura, o que você pode estar ocasionando, tá? É o excesso do adubo e com isso a alta salinidade. Isso pode prejudicar as plantas como um todo. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos. Esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. Normalmente, a gente até aconselha a utilizar baixas dosagens, tá certo? De adubação nessa fase ou nessa época do ano. Então, a gente faz as formulações, tá certo? Com teores menores de nutrientes. E principalmente em localidades que possa ter problemas tipo geadas, tá certo? O que seria a geada em si? A geada em si seria a baixa temperatura repentina do ambiente. E com isso fazer o que? Fazer com que haja o congelamento, tá certo? Das células. E isso vai fazer com que haja a ruptura das células, ok? E com a ruptura das células, a própria morte, tá? Dessas células, das partes das plantas e até da planta como um todo, ok? E para que isso não ocorra ou para diminuir esse fator do congelamento, ou seja, da geada, nós recomendamos uma baixa adubação e principalmente do nitrogênio, que faz com que haja toda a absorção e o crescimento maior das plantas. Normalmente, o que é aconselhado é a diminuição do adubo, tá certo? E a diminuição principalmente do nutriente nitrogênio. E vale lembrar, como a gente já comentou aqui, tá certo? Como as plantas, num ambiente de temperatura mais baixo, ela vai estar absorvendo menos os nutrientes, porque o metabolismo está baixo, Então, o excesso de nutrientes, o excesso de adubo que você coloca, que não, na verdade, não seria o excesso, é o adubo que ela não vai absorver devido a baixo metabolismo, tá certo? E isso pode ocasionar, tá certo? Problemas, principalmente de salinidade, tá? A gente já comentou isso nesse vídeo, tá? E somado a fator geada ou baixa temperatura repentina, isso pode ocasionar problemas sérios, danos sérios para as plantas como um todo. É importante a gente mencionar isso, tá certo? Agora, nas condições nossas aqui do Nordeste, Norte e Nordeste, nós não temos a baixa temperatura, tá? O inverno, tá? O outono-inverno que vocês têm aí no Sul, ok? Então, nas condições aqui no estado do Ceará, eu não preciso pensar em parar de dar o adubo, né? Ou diminuir dosagens com relação à adubação nas rosas do deserto. Aqui, as plantas vão crescer o ano todo, desde que ela tenha condições, principalmente, hídricas, tá certo? E a ausência de problemas como plagas e doenças, como a gente sempre tem falado aqui. O termo inverno, tá? Aqui no estado do Ceará, significa estação chuvosa, ok? Então, por isso eu tenho tido muito cuidado nas escritas, nos meus livros, principalmente com relação a esse fator, tá certo? Que seria a época das chuvas ou o inverno propriamente dito, como é no caso do Sul, tá certo? Que são as baixas temperaturas. Então, é... Mas eu deixo aqui essa dica, né? De que se você tem problema, algum tipo de problema, que é o estresse, por isso que eu digo, né? Que esse fator, que seja frio ou falta de água, ou até excesso de água, são fatores que possam causar algum tipo de estresse. Eu já comentei num vídeo sobre estresse em plantas, mas eu irei fazer outros vídeos sobre esse assunto, que é muito importante, tá certo? Vocês viram que essa pergunta é extremamente importante, interessante, tá certo? Agradeço aos que enviaram essa solicitação, ok? Eu irei fazer mais vídeos sobre esse assunto e outros, tá? Ligado ao estresse das plantas. Envie você também as suas perguntas, tá? As suas sugestões. Isso é muito importante para o nosso canal. E devido ao sucesso do sorteio, do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de Orquídeas, principalmente da espécie Phalaenops e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscritos aqui nesse canal e também responder a seguinte pergunta. Qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria e também, tá? Vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então, vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá? Para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Mello já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no Estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá? Sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar, eles dão tudo o que eles necessitam. Alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha. Clique também no inscrever. Se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.